Back up pessoal, sou o seu boy White Negatives e me back at this Internet Streets, como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais uma reaction aqui nova no canal, pessoal, e eu hoje tenho de volta Fernando Daniel, Mr. The Voice. Pessoal, como vocês já sabem, e se ainda não viram, eu vou deixar aqui, eu creio que vai estar deste lado, eu vou deixar aqui o cartãozinho ou na descrição o link da minha última reaction do Fernando Daniel, que foi a música com o Carlão, não tenho nada a perder, creio eu, ou não, deixem-me ver aqui, eu creio que foi isto. Ora bem, ora bem, é isso mesmo, a música foi, não tenho nada a perder com o Carlão, pessoal, se ainda não viram esta reaction, vejam esta primeira e depois vão ver a outra, link na descrição e também aqui no cartão. Mas já, bora lá pessoal, eu vejo, ah, a relação a minha última reaction do Fernando Daniel com o Carlão, no fim, eu vi que parecia a Carolina, e a música que eu tenho hoje para reagir é do Fernando Daniel com a Carolina dos Lanos, e chama-se fim. Portanto, vejo logo aqui pelo primeiro frame, que é no mesmo local, mudou a cor, o Carlão era laranja, meio que, meio que assim, né, laranja, vermelho, ah, e eu vejo aqui que com a Carolina está azul, e também vejo já, e deixo já aqui também a dica, que é de fazer reaction, já a seguir também, Fernando Daniel com o peruca encontrar. Portanto, só pelos frames aqui dos vídeos, dá para ver que foi tudo feito no mesmo sítio, ah, uma maneira interessante de abordar o vídeo, ah, isso talvez, pode ser que aqui eu tenha um novo disco ou algo a sair, porque lançar três músicas, três videoclipes no espaço de duas semanas, ah, é qualquer coisa. Mas já, pessoal, uma das cenas que eu disse logo naquele vídeo foi que, naquela reação, foi que foi um bocadinho, achei um bocadinho estranho a Carolina aparecer no fim, porque nunca tinha aparecido no vídeo com o Carlão, então fiquei, então, mas ela está a aparecer agora, não faz sentido nenhum. Portanto, talvez agora aqui faça sentido, porquê? Porque ela está no mesmo local e tem uma música também com ele, portanto, eles fizeram um link, mas quando se vê o primeiro vídeo fica-se um bocadinho à toa, mas agora que vocês já têm os outros vídeos, então faz todo o sentido. Mas já, pessoal, bora passar a Reaction, let's go! Ora lá, fim! Há muitas dicas que eu dei nos outros vídeos, há muitas dicas que eu dei no outro vídeo com o Carlão, que se calhar aqui não hei de dar, ou se calhar menciono, mas não hei de medir muito a fundo, mas aqui muito rápido, pronto, isto aqui vê-se que eles estão a usar as luzes do carro como luz prática também, para os iluminar, algo que eu comentei na outra Reaction é que tinha muito fumo e quando se tem muito fumo, muito fog, tira muito o contraste, se não se adicionar outra vez o contraste em post-production, meio que o frame fica meio washed out, sem contraste, a cor não tem aquela coisa vibrante e tudo mais, e é algo que parece-se aqui. Outra coisa que eu mencionei também, estou curioso para ver se há aqui ou não, é que no vídeo com o Carlão, em termos de Color Grading, parecia que alguns frames tinham Color Grading, outros frames não tinham, alguns tinham mais contraste que outros, portanto, eu estou interessado em saber se aqui continua a mesma coisa ou não. Eu não vou Eu não vou ficar Se tu não Se tu não quiseres falar Não vale a pena insistir Se tu já não queres cá estar Agora pensa só em ti Em como tudo vai mudar Mas se precisares de mim Podes chamar Há coisas que o tempo não pode apagar Tu és uma delas E eu não vou negar Que foste Que és e serás o teu fim Vejo que está aqui uma pessoa, portanto, será que este é o peruca e será que ela há de aparecer no fim também deste vídeo como a Carolina apareceu no outro? Fica a questão Esta parte foi muito nice Esta parte é muito fixe Neste frame dá para ver perfeitamente aquilo que eu estava a dizer Até agora, sem contraste, as cores não são vibrantes Passa para este frame, contraste, cores vibrantes e tudo mais E podemos ver uma dica aqui que eu deixei na reação do C4 Pedro Que eu postei há pouco, pessoal Portanto, vejam essa reação também Bem, isto parece que é plug show de outras reactions Mas é importante ver as reactions Porquê? Porque eu dou dicas diferentes consoante os vídeos, pessoal Portanto, algo que eu falei na reação do C4 É que para vocês estarem atentos Se vocês querem tentar decifrar que tipo de luz é que utilizam Estejam atentos aos olhos Ou reflexos de óculos de sol Ou óculos de ver Não dá para ver, a maior parte das vezes não dá para ver a marca e tudo mais da luz Mas dá para ter uma noção se utilizar um softbox, se utilizar um octabox Refletor, difusor, etc, etc Dá para ver aqui, nos olhos da Carolina, que foi utilizado um refletor Ah, e pronto O refletor serve para dar um bounce de luz Que é para refletir luz Para ela, como o refletor está baixo Então, ou seja, vai refletir luz aqui Para a zona do pescoço e queixo Que é para tirar um bocadinho das sombras Não te ter que te traz, não é amor E eu já te conheço bem melhor de costas Do que olhares para mim a te dir, por favor Dá-me um tempo e eu renasço Vou ser mais feliz sem ti Tu é que pediste espaço E eu só tenho espaço para o fim Mas te precisas de mim É interessante ver este ângulo que eles fizeram aqui Com a Carolina e com o Fernando Porquê? Porque isto é um ângulo que é muito utilizado em filmes Quando se tem... Quando se está a mostrar algo no filme Que duas pessoas estão a conversar, não é? Isto é um ângulo muito utilizado Em que mostra-se as costas da pessoa Ou seja, vamos dizer Vocês estão a falar comigo, certo? Então, se eu quisesse mostrar vocês a falar comigo Eu meto sempre... É um ângulo muito utilizado Que é meter a câmera por trás de mim E mostrar a vossa cara, por exemplo Neste caso é a lente E mostrar um bocadinho do meu corpo É interessante porquê? Porque normalmente quando se fazem isso Mostram um bocadinho mais da pessoa Mostram um bocadinho mais das costas, da cabeça, etc E eles aqui estão a mostrar só o mesmo bocado E outra coisa é A pessoa que nós vemos no vídeo Que está a falar Normalmente está a olhar na direção da pessoa E ele aqui e ela também Estão a olhar na direção da câmera E ele não está a olhar na direção da Carlina O normal seria ele olhar na direção da Carlina Mas ele aqui está a olhar na direção da câmera Ou seja, está um bocadinho off Mas eu acho isso interessante Porquê? Porque é como se ele estivesse a cantar para nós É como se ela estivesse a cantar para nós Nós que estamos a ver o vídeo E não para ele E isso é muito fixe E vemos aqui no ângulo Porque eles não estão frente a frente Eles estão um bocadinho off Eles em vez de estarem frente a frente Estão um bocadinho de lado Eu gostava de ver talvez um bocadinho O ângulo da câmera Em vez de estar assim Talvez um bocadinho para cima E apontada para baixo Talvez seria interessante E agora ela olha para eu Isto é música à novela Isto pode estar numa novela sem mistério Sei que eu não posso mudar o passado Mas mudava tudo só para te ter ao meu lado Sei que eu não posso mudar o passado Mas mudava tudo só para te ter ao meu lado Aqui a guitarra acompanhar as vozes Mas se precisas de mim Agora vai aparecer o peruco Ou seja, eles acabam da mesma maneira Que acabaram o vídeo do Carlão Mas ele não sai do carro Ele mantém-se no carro Muito nice, pessoal Muito, 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 muito nice Pessoal, fica aqui mais uma reaction E de volta aqui no canal O Fernando Daniel Desta vez com a Carolina Deslantes No dia que eu estou a gravar este vídeo Eu vi que ela também teve concerto No Coliseu dos Recreios Força nisso, Carolina Ela está em altas E o Fernando Daniel também Eu curti muito aquela parte ali Curti o acompanhamento da guitarra elétrica Com o que eles fizeram com as vozes Acho que isso ficou fixe Em termos de produção Gostei também logo ali no início Que eu mencionei Aqueles runs que eles fizeram Acho que também deu um toque fixe Em termos de música Não é muito o estilo de música Que eu ouço no meu dia a dia Não me vejo adicionar na minha playlist Mas acho que está bem feita E acho que ficou Eles combinaram bem A voz do Fernando Combinou bem com a voz da Carolina Mas já pessoal Fica aqui mais uma reaction Já sabem pessoal Metem aí nos comentários O que é que vocês acharam Se gostaram do vídeo Daí aquele gosto Subscreve o canal Partilha com a família Com os amigos Com o cão Com o gato Com tudo pessoal Vejo-vos no próximo vídeo Na próxima reaction Este é o meu White Negatives Be Blessed